O Serviço de Imigração Estrangeiros deve continuar a melhorar os procedimentos dos atos administrativos e migratórios, bem como avaliar o impacto da entrada em vigor do Acordo de Simplificação dos Atos Administrativos de Conceição e Injeição de Vistos no concerno ao incentivo da prática de turismo e atração de investimentos estrangeiros. Outro, sim, os efetivos do ACME devem abster-se das práticas de corrupção, a chamada e conhecida razão, sob pena de serem responsabilizados, disciplinados e criminalmente. Deve também melhorar as suas parcerias com as outras instituições, com vista a reforçar a segurança das zonas fronterizas e, consequentemente, conter o fenômeno da imigração ilegal.